A Navaia na Carne, de Plínio Marcos. Um texto importantíssimo na dramaturgia brasileira. As moças de vida fácil, que é difícil pra caramba, não é fácil abrir perna. A gente tá aqui só num alongamento. Vamos que vamos, eu sou o vado, vamos que vamos. Meu papel, fã, no aquecimento, claro, pô, total. Olha, nós estamos já concentrados pra entrar em cena. O veludo é uma coisa que vem de dentro, nós todos temos um veludo dentro da gente. Essa parte má, maldita, de roubar o parceiro da outra. Então o veludo é uma coisa que mexe com a gente como ator. Então essa casa foi transformada numa casa de meretriz, de uma pensão vagabunda, aqui bem no centro de Ipanema, na Rua Redentora, em 57. É um prazer trabalhar na casa que Guilherme Araújo morou. Vou fotografar um pouquinho, esses grandes atores, amigos, que eu adoro, se doca. Ó, Fernando Resch, que maravilhoso. E vamos, né, colocar a matéria no Cidade da Mídia, pra bombar. Eu sou Camila Mota e estou aqui hoje para participar dessa leitura, muito feliz, muito grata a todos. E vamos lá. Eu sou Sany Soares. Qual é a sua profissão? Fotógrafa. Sou Karina do Cristrado, vou fazer uma participação hoje de surpresa. E estamos agora nesses preparativos, que vai ser um mistério, mas vai ser revelado pra você. Neuza, Sany, guarda esse nome. Olá. Fala, fala. Você vai voltar? Fala. Sou atriz, sim, sou atriz. A minha profissão, eu sou uma mulher de vários amores, mas não me apaixona por mim. Olá, eu sou Gil, cinegrafista do Gente de Carioca. No momento estou aqui nos bastidores, meu chefe está me filmando, aguardando a estrela da navalha na carne. Merda em teatro quer dizer sorte, sucesso, porque você sabe o significado de merda? Não sabe não. No tempo das carruagens, quando iam assistir as peças e os atores viam muita merda no chão, é sinal que tinha muito público. Então, por isso a gente deseja como ator, e eu sou ator também, merda para os meus amigos. Oi, Cida. Sucesso. Estou contente, Cida, de estar aqui te prestigiando, e que você tenha muito sucesso, e que essa peça seja maravilhosa para todos nós. Que seja uma noite que eu esqueci. Gente de Carioca, boa noite. Prestigiando a navalha na carne. Com Cida Moraes. Com Cida Moraes, Fernando Resch. Sucesso, Resch, Cida, tudo de bom. Viva o teatro brasileiro. Nossa dramaturgia. Muita merda para vocês. É o que eu desejo. Cida Moraes. Ah, o Rodrigo, meu amigo particular também, ali as meninas também, tem a... Esqueci o nome agora, porque eu já estou com 75 anos, me dá uma falha de memória, né? Carina. Carina do Quistrada, e tem uma outra menina também. Camila Mota. Camila Mota. Rodrigo Claro, que é o meu amigo, um beijão para todos eles. Muito sucesso. É um prazer enorme, né? Não fale isso não. Um dia frio desse. Ah, frio. Eu estou morrendo de frio. E assisti uma peça na Vale na Carne, cujo elenco é todo conhecido, amigo nosso. E a gente está torcendo, assim, com muita força para que tudo dê certo. E que a peça seja a leitura da peça, aliás, seja da melhor maneira possível. Beijos para todos. Cida, um beijo. Sucesso para você. Cida. Resc, sucesso ali. Parabéns pelo trabalho de vocês. Cida, Resc, olha, tudo de bom. Estamos aqui para prestigiar vocês. Tenho certeza do sucesso dessa noite. Boa noite a todos. Gostaríamos de agradecer a presença de vocês. Vocês vão assistir a leitura dramatizada da peça Na Vale na Carne, de Plínio Marcos. Uma leitura beneficente ao retiro dos artistas, onde atores e produção não estão recebendo nada. Apenas fazendo por amor à arte e ao próximo. Tchau. 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 Ele元 aí, Walt. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, чувata. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. É um beijo pessoal lá. Terima mente seULO escutar que não foi uma gentleman ali, sei lá. Estava. Maluca! Ele não ia ter feito isso. Ele entrou aqui hoje de manhã depois que eu saí. Como é que eu vou saber? Eu tava dormindo. Acho que o Sacana veio aqui arrumar o quarto e viu você apagado, passou a mão na erva, pegou a grana e se mudou. Ah, não inventa! Ele não ia ter cada resposta de fazer isso. Bilu, não anda. Eu vou acertar o passo dessa bichona. Você vai, Vado. Não vai machucar ele, hein? Já vai. Não, Neto. Você vai ver. Ele é doido pro vexão. Ele chama a polícia, pelo amor de Deus, Vado. A gente já tá mal aqui. Essa bicha não é doida nem nada. Toma cuidado, Vadinho. Toma cuidado, Vadinho. Vê lá o que tu vai fazer, ó. Vai por mim. Chamo. Ei, Antônio Chor, com licença. Vai entrando, seu puro. O senhor estaria salvado. Você? É o senhor que quer falar comigo ou é a Neuza Sueli? Gente, eu adoro esse nome. Neuza Sueli. Fecha a porta e deixa de frescura. Pronto, sou rato. Presta atenção no que eu vou te dizer. Vou olhar de merda. Se eu começar a me xingar, eu me mando. A Neuza Sueli sabe como eu sou. Não gosto de desaforo. Nem dos meus homens eu aguento desaforo. Filho da Pura. Eu não vou perder a minha mocidade do lado de um bagaço. Cadê a grana, sua vaga? Cadê a grana? Cadê a grana de hoje? Tá aqui, ó. Tá. Tá aqui, ó. Tá aí. Tá legal. Assim é que é. Agora tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não leva minha grana? Não é meu cafetão? Hein? Não é meu cafetão? Vê se me esquece, ô velhota. Não, 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 não. Vada aproxima-se de Neuza Sueli. Começa a acariciá-la enquanto, disfarçadamente, retira a chave da porta que estava nos seios de Deus a Sueli. Abre a porta e sai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ouvindo e virando as margens placidas de um povo heróico rado retumbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafie o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de um sonho intenso, raio vívido De amor e de outras mil, és tu, Brasil Ó pátria amada, dos filhos deste sol És mãe gentil, pátria amada, Brasil Aplausos